Gente, eu quero um mamulado pra fazer carinho, pra dar beijinho, pra fazer cafuné no meu cabelo, pra dormir agarradinho, pra assistir filme, comer pipoca, pra roncar do meu lado, pra me abraçar quando eu estiver com medo, pra segurar na minha mão quando eu estiver insegura. Eu quero um mamulado que seja fiel, carinhoso, que me respeite acima de tudo. Eu quero um namorado pra fazer diferença na minha vida. Será que é possível?